A equipe do Basquete Unifacisa desembarcou na tarde desta segunda-feira aqui em Campina Grande, trazendo na bagagem duas vitórias jogando fora de casa contra o União Corinthians e contra o Caxias do Sul. Com isso, a equipe já acumula quatro vitórias consecutivas e chegou à quinta colocação na tabela do NBB. Eu conversei com o auxiliar técnico Rodrigo Carlos, que comandou a equipe recentemente, porque o técnico César Guidet está com Covid-19. Ele falou sobre a boa fase da equipe e essas últimas vitórias. Foram dois grandes jogos difíceis, jogar na casa do adversário com torcida, mas a equipe se portou muito bem, a equipe soube jogar, mesmo com a dificuldade do primeiro jogo, a gente soube ganhar o jogo. E no jogo contra o Caxias a equipe jogou melhor, teve uma atuação magnífica, a gente defendeu muito bem, soube explorar bem o que eles estavam dando para a gente também no ataque. E a avaliação possui mais do que positiva, foi muito bom. O time todo da Unifacisa vem jogando muito bem no NBB. Mas dois jogadores foram destaques nessas últimas duas partidas. O André Góes contra o União Corinthians e o Antônio na vitória da Unifacisa contra o Caxias do Sul. Eu conversei com eles, que falaram sobre a boa fase da equipe e essas vitórias. São vitórias super importantes, a gente está aí na quinta colocação agora, na busca por tentar ficar o mais próximo possível do G4. A gente sabe que não depende só da gente para conseguir a quarta colocação, mas a gente sabe que tem condições para isso, de continuar acumulando vitórias, tentar estender essa sequência aí, agora a gente vai ter um descanso, mas na volta duas partidas em casa para buscar mais duas vitórias. Foi para esse jogo com a mentalidade de querer engolir eles mesmo, porque foi dolorido demais, pelo menos para mim, a derrota que a gente teve aqui no primeiro turno. Igual você falou, a lei do ex, a gente sempre quer ganhar do time que a gente saiu, né? Então, fui com uma vontade a mais para esse jogo, uma inspiração a mais, e graças a Deus deu tudo certo, consegui ter uma grande atuação e o time sai com a vitória, que é o mais importante. E um dos personagens do Basquete Unifacisa, o massagista Nena, viajou pela primeira vez com a equipe do Basquete Unifacisa, foi pé quente, deu sorte, eu conversei com ele também, e falou sobre a experiência de viajar com a equipe paraibana. Trabalho muito sério, e trabalho com o coração mesmo, e para mim funciona mesmo, trabalhando, né? Trabalho de coração e honestidade. Trabalho muito sério, e trabalho com a equipe do Basquete Unifacisa,